Michael Jordan, Al Capone, Pica-Pau, Fred Flinston Aí, vem, vem agitar comigo E aí, Jeffrey, oh nós aqui E qual a razão exata desse problema nos nervos? É pra pessoas que querem fazer sucesso, mas não tem ritmo Aí, você deve ser bom nisso, sabia? Vai, faz uma pose Me solta, seu aguaceiro Não tem nada melhor para fazer do que perturbar o Jeffrey? Até tenho, mas o Carlton não chegou É verdade E você tem alguma ideia do que ele faz depois da aula? Ficou olhando as vitrines de roupas infantis O Carlton possui três atividades extracurriculares Eu assisto ao canal de compras Oi, Will, oi, amor Como foi o seu dia? Ótimo, até eu dar de cara com o senhor Maremança aqui Will acha que atividades extracurriculares não resolvem Will, se você ficar de bobeira em casa a tarde toda e não se interessar pelo mundo lá fora Vai se tornar um cara muito, muito fútil E nunca será aceito em nenhuma boate Eu aplaudo seu novo interesse A poesia é uma das minhas grandes paixões Eu fui o primeiro colocado no recital de poesia de Devonshire em 1963 Senhor William precisava ter visto A multidão aplaudiu de pé gritando Beans, bravou! É interessante, Jeffrey Canhões à direita deles Canhões à esquerda deles Canhões na frente deles Uma salva de tiros estrondo Precisa de um verso final? Ô, boa noite Boa noite, senhor Então, rapaz Como foi na escola hoje? Eu entrei pro clube de poesia Que beleza Lembro quando me interessei por poesia pela primeira vez Quem é a garota? Que mó fome, hein? Que horas sai o rango, hein? Pra nós, mais tarde Pra você, no dia de São Nunca Você parece que come o tempo todo Senhoras e senhores, o senhor Rafael Dogueto Ouçam o ritmo das ruas Ouçam o som dos golpes Tapem seus ouvidos Mascarem seus medos Algo muito estranho está rolando Então, ouçam o ritmo das ruas Ouçam o som das caixas Ouçam ou mato vocês Essa foi feroz, meu irmão Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Canhões À direita deles Canhões À esquerda deles Canhões Na frente deles Uma salva de tiros E um estrondo Hillary, aquele não é o seu mordomo? É? Nossa, ele ficou bem nesse tipo Venham para as garras da morte Caladas suas crianças ingratas Quando resolverem calarem a boca e me ouvirem, eu volto Aquele era o seu mordomo Aí, gata Eu posso explicar Você nem conhece o Dogueto Não dá para acreditar em nada do que você diz Você é um mentiroso Meu irmãozinho Will não é mentiroso E você? Eu Sou Rafael Dogueto Ué, e o cabelo afro? E o tal do camisão? Tirei tudo depois da terapia Eu não sei mais em quem acreditar Como é que eu vou saber se você é o verdadeiro Rafael Dogueto? Escuta Meu amor Por você É como o sol a brilhar Como a brisa que faz meu corpo despertar Um olhar seu É mais valioso que o ouro Vamos comer um churrasquinho e dar uns beijinhos Ai, Rafael Olá, Mães Olá, Mães Olá, Mães